Gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como que eu faço aqui com as minhas marantas e calatéias quando elas estão com pragas, tipo coxonilha, pulgão e ácaro. Eu vou dar a receitinha pra vocês de como eu trato aqui. Vocês sempre estão me perguntando como que eu faço pra combater as pragas porque marantas e calatéias são danadas pra dar praga. Vou apresentar vocês, vou trazer pra vocês tudo que eu costumo fazer aqui com as minhas e que dá super certo, tá? E, gente, vai sair um vídeo essa semana ainda com todas as minhas marantas e calatéias. Vocês vão se surpreender com a quantidade porque, acreditem, nem eu sabia que eu tinha tantas. Conforme eu fui gravando o vídeo, eu falei, meu Deus, são muitas, que eu não sabia a quantidade que eu tinha. No final do vídeo eu vou mandar beijinho pra você que deixou o nome, seu nome e o nome da cidade onde você está assistindo o vídeo, tá bom? Então, sem enrolação, bora pro vídeo dos cuidados com as pragas. Pra exterminar as pragas da sua planta. Aqui tem, olha, um vidro de uma garrafa de um litro, tem um copo americano, é um copo de requeijão e tem vinagre. Você bota aqui, ó, meio copo de detergente neutro. Bota meio copo, tá? Meio copo de detergente neutro. Você bota aqui uma quantidade de vinagre, assim, uma quantidade de vinagre, assim, que seja aproximadamente uma colher. Ó, só isso. E vamos colocar essa misturinha aqui dentro do vidro e completar com água. Já coloquei a água aqui, ó, coloca todo o detergente com o vinagre e vamos misturar. Ó, misturei, bota aqui o borrifador, ó, mistura bem e vamos lá aplicar na planta, que tá com coxonilha. Então, essa aqui é a maranta, que está com coxonilha. Ela já está com a folha bem pro alto, ó. Ela é uma planta bem bonita. Ela está dando coxonilha. Essa aqui eu tenho que ficar de olho nela sempre. Porque ela dá, tá vendo, todos esses pintinhos, essas pintinhas brancas, são todas coxonilhas, ó. Essa planta aqui, ela dá muita coxonilha. Eu tenho que sempre estar de olho nela. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu uso pra acabar com as coxonilhas. Isso que eu vou passar pra vocês serve pra coxonilha, pra pulgão e pra ácaro, tá bom? Fica aí de olho. Primeiramente, a gente tem que retirar todas essas folhas secas. A planta não pode ficar com folha seca. Porque folha seca, na planta, vem atraindo praga que vai descendo e vai até o substrato, tá? Então a gente tem que fazer uma limpeza primeiramente nela. Ó, tá vendo aqui esses pintinhos brancas? Mostra aqui, Cláudio. Tá vendo? Tudo isso aqui é coxonilha. Aqui tá a misturinha. Vai pra trás. Aqui tá a misturinha que eu fiz, ó. Com vocês. E eu vou passar aqui agora. É muito simples. Muito simples mesmo. Você vai borrifar tudo na planta. Você vai borrifar na planta inteira. Não só onde tá, né? Porque, ó, você vai sempre nos versos das folhas. Você vai borrifar em tudo. Você vai deixar agir por uns 20 minutos. Olha só. Isso que eu tô falando aqui pra vocês serve tão bem, gente, pra salmon bias, tá? É isso aqui que eu uso nas minhas saman bias, quando elas estão com coxonilhas. Só que qual é a primeira mente? Passar no final da tarde. Você não pode passar isso aqui de manhã, tampouco em dias de chuva, em dias de sol quente. Se você passar um dia mais cedo, somente se não tiver chovendo, se não tiver sol quente, tá? Se for dia de chuva, também você não vai nem passar dia de chuva, porque você vai jogar produto fora, né? Você vai passar uns 20, deixar uns 20 minutinhos. Passou esses 20 minutinhos, você vai vir com água. Água, uma mangueira d'água, um regador. Você vai lavar essa planta. Vai lavar, porque esses 20 minutos que isso aqui vai ficar, vai matar toda a praga. Aí, passou esses 20 minutos, você vai vir com água e vai regar pra tirar o produto, pra tirar o detergente com vinagre da planta. Para que ela não queime, tá? Se você deixar, a sua planta vai queimar, tá bom? Não pode deixar. Pronto, já passei em tudo, vou deixar aqui agindo por uns 20 minutinhos e vou lavar ela e vou mostrar pra vocês como que ela ficou limpinha. Sem nada, porque esses 20 minutos vai ser tempo suficiente pra matar toda a praguinha que tiver aqui. E ainda depois disso, ela vem com uma força danada. Ó, já deu os 20 minutos, a gente vem agora aqui e rega tudinho pra tirar. Vai sair uma espuminha, não tem problema. Vai pro vaso, pro seu substrato, não tem problema. Até porque se tiver com praga no substrato, mata também. Tô falando que não tem problema, porque eu faço aqui, tá bom? E é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês salvem as plantinhas de vocês também. Não deixa morrer. E é aquilo, né, gente? Sempre observando a planta. Sempre observando a planta. Não deixa de estar olhando, sempre. Tá? Façam isso aí, depois me falam o resultado. Depois me contem o que aconteceu. Vou mandar beijinhos pra você que deixou o nome, com o seu nome e a cidade onde você está assistindo esse vídeo. Vamos aos beijinhos de hoje. Vamos aos beijinhos de hoje. Adnete, de Arágua Pé Sul, no Pará. Nina Ponte, de São Luís do Maranhão. Elinice, de Canindé, no Ceará. Veja, Elinice. Ceará tá em peso aqui, hein? Jocelina, de Fortaleza, Ceará. Vitória Salustino, de Januária, Minas Gerais. Audicéia, de Raiz da Serra Magé, aqui no meu estado do Rio de Janeiro. Rosana Silva, de Caldeirão de Boninal. É Caldeirão de Boninal que ela colocou lá, gente. Valéria Rosana, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Uhul, Nova Iguaçu! E Eliane, de Alto Alegre, do Pinaré, do Maranhão. Pindaré. Alto Alegre, do Pindaré, lá em Maranhão. Gente, beijo pra você, Eliane e todo mundo do Maranhão. E até o próximo vídeo.